Nós passamos um tempo aí sem informação sobre esse novo projeto, mas agora finalmente a gente tem novidades e eu vou trazer tudo para vocês agora aqui, vamos conferir. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar com vocês aqui sobre Zero Six, vocês devem lembrar desse jogo, eu trouxe alguns vídeos sobre ele há um tempo anos atrás, em fevereiro de 2020, mas precisamente eu comecei a postar sobre ele, eu acabei esbarrando nesse jogo aí durante algumas pesquisas na internet, um jogo super interessante e agora tá na hora de atualizar vocês sobre esse projeto aí né, mas antes se você tiver interessado em comprar um PS5, um Xbox Series X ou S, enfim, dá uma olhada nos meus links da Amazon, tá aqui na descrição, compra por eles porque você vai estar ajudando bastante aqui com o canal, ok? Recado dado, vamos que vamos. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Então senhores, Zero Six ele é um jogo de tiro tático em terceira pessoa, ele foi inspirado na franquia Socon, franquia de muito sucesso aí com muitos fãs, fãs que ficaram órfãos aí depois do último Socon, que foi o 4, a franquia Socon teve aí mais de 10 títulos lançados, se eu não me engano, se eu não me engano 11 títulos e era muito bom, quem jogou na época do PS3 aí vai lembrar, lembrando que essa franquia é uma franquia exclusiva da Sony, então você teria que necessariamente ter um console da Sony para poder jogar, é realmente muito bom, aqui no canal a gente tem vários fãs dessa franquia e aí quando surgiu esse jogo que prometia ser um sucessor espiritual do Socon, automaticamente muita gente se interessou, eu também me interessei já que eu também sou fã da franquia, né? E aí eu sei que muita gente se animou, mas teve muita gente também que ficou com o pé atrás, né? Muita gente tem aquele preconceito com sucessores espirituais e tudo mais, o pessoal sempre fica naquela, ah o cara tá dizendo que é um sucessor espiritual só pra poder farmar em cima do nome da franquia e tal, mas no final das contas não é nada daquilo, mas eu acho que eu posso usar um bom exemplo aqui de sucessor espiritual que é o Ready or Not, que é um sucessor espiritual do SWAT 4 e é um jogo excelente, na verdade pra mim foi o melhor jogo de tiro tático do ano passado e detalhe que o jogo ele tá em acesso antecipado, mesmo em acesso antecipado, ou seja, tecnicamente ele nem foi lançado ainda, mas ele já tá num nível de excelência absurda, então né, olha aí, um bom exemplo de sucessor espiritual, né? Mas enfim, como eu disse, eu tenho novidades aqui e essas novidades elas são basicamente a área de perguntas frequentes do site que foi atualizada recentemente, então vamos dar uma olhada aqui pra poder a gente saber o que é que eles estão falando sobre esse projeto atualmente. Beleza, a gente tá aqui na área de perguntas frequentes do site, como eu disse, né, aqui a gente tem algumas perguntas e enfim, eu vou dar uma lida nessas perguntas aqui, tem as respostas deles e aí eu comento alguma coisa, o que é que eu acho a respeito também. Vamos lá, a gente tem aqui como primeira pergunta, uma pergunta que com certeza é muito frequente nas redes sociais deles, que é, existem planos para um lançamento de console, no caso, aqui eu fiz a tradução automática do Google, então às vezes fica meio esquisito, mas dá pra entender o contexto. E aí eles respondem aqui que sim, né, que eles planejam lançar o jogo primeiro no PC e posteriormente nos consoles. Na verdade essa informação eu já tinha dado, não é exatamente uma informação nova, essa, com certeza eles colocaram aqui só porque as pessoas perguntam muito. Eu já tinha trazido inclusive essa informação num outro vídeo, não lembro qual, como eu disse, eu fiz quatro vídeos aqui, essa informação com certeza tá em algum deles aí, ou até em mais de um, né. A gente tem mais uma pergunta aqui que é, quando a versão Alpha estará disponível? Fiz um vídeo também falando sobre essa versão Alpha, que era pro ano passado e não veio, né, foi adiado. E aí eles responderam aqui que eles ainda não têm uma data fixa no momento, mas que estão planejando lançar esse Alpha em algum momento de 2022. Então assim, mais uma data vaga. Ano passado eles também deram uma data vaga, eles disseram que ia sair no segundo semestre de 2021, acabou não dando, né. E agora aí, 2022. A gente sabe que a empresa tem uma equipe reduzida, um jogo indie, então o lançamento é realmente um pouco mais lento, mas a gente vê que também tem um pouco de enrolação aí e tal. A gente fica sempre na expectativa, mas a verdade é que o processo tá lento, a verdade é essa. A gente tem mais uma pergunta frequente aqui que é, como as keys do Alpha serão distribuídas? E aí eles respondem aqui que as keys vão ser distribuídas por e-mail e tal. Enfim, o básico, né, como a gente tá acostumado a ver normalmente nesse tipo de projeto. E aí eles deixam também aqui o link pra que quem quiser participar do Alpha já se inscreva. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, então caso você queira se inscrever pro Alpha, que segundo eles deve aparecer em algum momento de 2022, né. Você já pode ir lá e se inscrever, né. E a última pergunta que tem aqui é qual é a data de lançamento planejada, né. Afinal de contas, quando é que vai chegar esse jogo? E aí eles comentam aqui que ainda tá no início da produção, né. E por enquanto, eles não tem uma data definida pro lançamento completo, nem pra PC, nem pra consoles. É como eu disse, é uma empresa pequena, os caras eles se viram nos 30 pra poder entregar as coisas. A gente não sabe exatamente em que pé está esse projeto, Mas se eles estão atualizando o site, imagino eu que eles não estejam com o projeto parado. Eles estão trabalhando em alguma coisa e eu espero realmente que eles tragam esse Alpha aí, pelo menos um Alpha, né, agora em 2022, pra gente ver como é que tá o jogo e tal, testar e tudo. Porque realmente é um jogo que parece bem promissor, beleza? No Twitter eles não têm postado muita coisa, já tinha gente dizendo que o game teria sido cancelado, Mas essa nova atualização do site aí meio que mostra que eles estão sim trabalhando no projeto, Mesmo que lentamente, mas estão trabalhando ainda no projeto. Eu entrei em contato com eles essa semana aí, é até por isso que eu vi essa atualização, né. Eu lembrei do jogo aí, falei, pô, vou ver como é que tá o andamento desse projeto E entrei no site pra poder tentar entrar em contato com eles e vi que tinha atualização, né. Enfim, eu falei com eles e tô aguardando resposta. Vamos ver aí se eles trazem novas informações, se eles liberam alguma coisa pra mim aí. E aí, evidentemente, eu trago pra vocês aqui, ok? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desse jogo, o que é que vocês acham dele. Dá uma olhada também nos outros vídeos que eu fiz, estão bem completos, falando sobre esse projeto inteiro. Como vocês sabem, eu sempre trago os vídeos aqui com bastante informação. Então, todos esses outros vídeos que eu fiz sobre o Zero Six estão recheadíssimos de informação. Vai lá, dá uma conferida, você vai gostar, beleza? Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho